Olá, começa mais um programa em pauta da TV Câmara Campinas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Antônio Flores do PSB, que vai destacar suas últimas ações aqui na Câmara Municipal de Campinas e algumas de suas leis que já foram sancionadas. Olá, vereador. Muito obrigada novamente pela sua participação. Tudo bom, Pâmela? Tudo bem, muito obrigada. Vereador, o senhor é autor da lei número 14.012, de 2011, referente à isenção para imóveis locados para uso de templos de qualquer culto. Do que se trata exatamente essa lei? Olha, Pâmela, até como eu havia comentado no bloco anterior, dentro das 70 leis que nós emplacamos, nesses quatro mandatos que estamos aí na Câmara Municipal de Campinas, que muito nos honra, algumas coisas nos incomodavam. Tinha uma das leis que limitava a distância de 500 metros para escolas, creches, quartéis, asílios e tempos religiosos, limitava a construção, reforma ou ampliação. Isso muito nos incomodava. Então nós começamos a trabalhar essa lei, graças a Deus ela foi aprovada, e na época, se nos perguntarem, qual é a razão da exigência de 500 metros para essa distância? Porque o que é que os postos de gasolina tinham contra essas instituições? Eu lhe responderia que nada. Então, olha assim, ela proíbe a construção, reforma, perto desses locais. Essa lei já existe e o que dizia a sua lei, o que o senhor apresentou? Até o objetivo, era até nobre, né? Dessa lei, porque local que tivesse grande acesso de pessoas, grande circulação de pessoas, né? Então o objetivo era levar segurança a essas pessoas. O grande problema, Pê Mano, é que por detrás, né, do espírito dessa lei, de proteger grande circulação de pessoas, né? Como shoppings, quartéis, asilos, escolas, né? Têmpulos também religiosos. Têmpulos religiosos, né? Então criou-se um embaraço, uma proibição, para que, então, não houvesse a construção de novos tempos religiosos, novas creches, novos asilos, novas escolas. Foi quando nós percebemos, na época, então, que eu precisava de uma adaptação dessa lei anterior. Nós, então, criamos, né? Nós limitamos, fizemos até uma emenda, um projeto, e depois uma emenda de 100 metros, né? Dessas instituições de postos de gasolina. Claro, nós estamos preocupados com segurança, tanto quanto quem criou esta lei. Porém, nós não seríamos loucos de criar uma lei que fosse contra o cidadão, gerar insegurança para o cidadão. Então, nós fomos consultar, na época, o bombeiro da cidade, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Estadual do Meio Ambiente, e todos eles foram, não me dizer, que não tinha problema nenhum de segurança. Até porque, nos casos de postos de gasolina, né? A válvula de segurança do posto de gasolina está lá a 15 ou 20 metros de profundidade. Então, não era problema. O exemplo disso, que aquele avião, né? Da Gol, que caiu no aeroporto de São Paulo, caiu em cima do posto de gasolina, e não houve nenhum problema de explosão e nada disso. Então, nós pegamos o espírito da lei, e o que nós fizemos? Já que eles não queriam mudar a lei de uma forma que dá a impressão que a gente queria tirar a proteção do cidadão, e o objetivo não era esse, né? Então, o que nós fizemos? Nós simplesmente pedimos para que eliminasse o reverso. Então, como é que ficou esta lei de distância, né? Que limitava 500 metros. Ela ficou exatamente assim. Na construção de postos de gasolina, essa distância será respeitada de... Era 500 metros, depois passou para 400 metros. Até porque eu já trabalhava desde 2003 nessa mesma lei. Então, 400 metros, sempre que um posto de gasolina quisesse instalar na cidade, ele é obrigado a respeitar essa distância de 400 metros para escolas, quartéis, asilos, templos religiosos e tudo mais. Porém, o inverso não é verdadeiro. Nós eliminamos o inverso. Até porque estava inibindo ou proibindo, a construção, devido a grande demanda que se tinha de construção, de creches, de escolas, de quartéis, de asilos, templos religiosos, estava inibindo. Então, nós simplesmente eliminamos o inverso. E com o crescimento da cidade também fica um pouco complicado. Claro, fica complicado, paralisa a cidade. Então, graças a Deus, a lei continuou protegendo o cidadão, porém, ela foi adequada de tal forma que não proíbe mais tal construção. De templos religiosos, de igrejas, de qualquer culto, de qualquer natureza, escolas, creches, quartéis e asilos e todas as instituições. Essa foi uma das leis. Lembrando que essa lei, só corrigindo o que eu falei no início, essa lei que limita o espaço, o tempo para perto de escolas, creches, é a 12.885 de 3 de abril de 2007, de autoria do vereador Flores. E a outra, que realmente é essa, é a 14.012, é referente à isenção, né, vereador, para os templos. Essa foi uma lei também que muito nos alegrou, Pâmela, porque as igrejas, os templos religiosos como um todo, né, eu quero deixar claro, de qualquer culto, né, eles realizam um grande trabalho, as igrejas realizam, né, um grande trabalho social, né, de cultura, né. Veja o exemplo, vou citar o caso do meu exemplo, da Igreja Nazarena, a igreja a qual eu sou membro há 23 anos, né, faço parte da administração da igreja. Nós temos duas grandes creches, uma na Baixada do Nilópolis, que cuida de 300 crianças, outra aqui no Parque Vista Alegre, que cuida de aproximadamente 400 crianças, né, e outras igrejas não são diferentes. Então, realizam um grande trabalho social, né, além de que você está educando o cidadão como um todo, a dar a César o que é de César, né, ou seja, impostos devidos, mas a Deus o que é de Deus. E nós percebemos que esses templos religiosos, com todo o trabalho social que realizam, não tinham nenhum benefício, né, até porque, quando você leva a pessoa para dentro das igrejas, você está ensinando ela a ser um pagador de imposto, né, está retornando para a cidade, né, pagar o tributo a quem é devido. Então, não tinha nenhum benefício. Quando, então, nós decidimos criar esta lei que criou a isenção do pagamento de IPTU para templos alugados. É só para deixar claro para todos que nos ouvem, as igrejas de prédio próprio, elas já gostam dessa imunidade, até por lei federal. Precisa ser requerido, né, junto ao município, mas ela já gosta dessa imunidade. Porém, as igrejas alugadas, que são aproximadamente 95% dos tempos religiosos da cidade, não tinham o mesmo benefício. Então, até para que houvesse a mesma igualdade, a mesma isonomia, e pelo mesmo trabalho que eu lhe disse, né, pelo grande trabalho social que prestam essas igrejas, foi que, então, nós decidimos emplacar esta lei. E, para a nossa felicidade, esta lei foi aprovada, no ano de, nós fizemos no ano de 2010, mas ela foi promulgada e sancionada pelo prefeito, à época, no início de 2011, né? Isso, exatamente, dia 13 de janeiro. Exatamente, né? Acho que dia 12, se eu não me engano, Pôme lá. Uma lei que até o prefeito quis dar conotação, tudo 12, né? Lei 12, 2012, né? No dia 12, né? Mas, para nós, não importa. O importante é que ele aprovou e sancionou essa lei, e hoje, graças a Deus, né, os centros religiosos já gostam desse benefício. E mais uma coisa, Pâmela. Está sendo colocada em prática, então, a lei. Já está funcionando, né, desde 2011, já está sendo colocada em prática. E, neste momento, eu, juntamente com o vereador Gesiel, nós estamos tentando até melhorar esta lei, porque, na época que nós criamos essa lei, ela ficou com um pequeno problema, que dizia, acho que no artigo 2º dessa lei, que as igrejas, para gozar desse benefício, teria que fazer a verbação, a verbação desse mesmo contrato. Claro que no escopo da lei, já dizia que quem podia gozar desta lei, se você já estivesse comprovado com o tempo religioso, né, não podia ter abuso desta lei, caso tivesse algum abuso, seria de imediato, né, seria cessado os benefícios, você teria que devolver todos os impostos recolhidos, né, gozar do benefício, seria devolvido à municipalidade, tudo para proteger também a municipalidade. Porém, criou-se, é só um erro de redação, né, obrigando os tempos religiosos a fazer a verbação. E, nessa verbação, a prefeitura municipal não ganha com isso, os tempos religiosos perdem, o único que ganha são os cartórios, né, que você tem que fazer a verbação, e, às vezes, ele é muito alto. Então, nós estamos trabalhando junto ao prefeito municipal, queremos contar com a sensibilidade do prefeito Jonas Donizete, né, nós devemos, nesse primeiro semestre ainda, né, tentar fazer só uma correção de redação, para melhorar essa lei, para que todos saiam ganhando, né. E quais são os pré-requisitos, vereador, para que esses tempos consigam esse benefício? É, o primeiro, Pâmela, é que ele esteja dentro da legalidade. Se ele existe como templo religioso, como igreja, ele tem que estar com tudo legalizado. Quais são? Que tem o alvará do templo, né, tem o alvará legalidade, aprovação de bombeiro, né, tudo dentro da lei, dentro dos conformos, né, dentro da lei do silêncio, né, que até as 22 horas, né, e essa mesma lei, ela vai, seja para a boate, para a casa de show, da mesma forma, ela vale para os tempos religiosos. Então, o templo religioso, ele tem que estar totalmente adequado dentro da lei, comprovado que ele está ali funcionando como templo religioso, já comprovado o funcionamento dele, até para que você não crie fantasmas, né, de igreja que se abre, né, aos bordões. Esse é o perigo, né. Esse é o perigo. Qualquer espaço e já solicita isenção, aí. Não dá para... E o objetivo da lei não é esse, Pâmela. O objetivo da lei é para as igrejas sólidas e sérias, né, que, como eu disse anteriormente, estão prestando um grande trabalho para a cidade, né, transformando o cidadão, né, ensinando a lidar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né, a Deus toda honra e toda glória, né, mas também o grande trabalho social que realizam as igrejas. Então, elas mereciam, né, algum benefício, alguma contrapartida, né. Então, nós estamos muito felizes de termos aprovado essa lei à época, né, e querendo, como eu disse aqui, ampliar e melhorar essa lei agora. E tem outros projetos, vereador, que o senhor quer apresentar, queira apresentar nesses dois anos, que faltam 2015, 2016? Olha, eu ainda estou estudando junto com a minha assessoria técnica, né, mas provavelmente alguns nessa mesma área, né, do esporte, da educação e da cultura. Veja que na área da cultura, esse ano aqui já será dado o início, né, do novo teatro Carlos Gomes, né. Isso para a cidade é uma grande realização, o seu teatro que foi destruído, né, no ano de 65, 64, 65, né, exatamente há mais de 50 anos atrás, né. Então, nós vamos ajudar, né, se a gente não fizer como lei, Pâmela, nós vamos ajudar, aprovar, fomentar, criar de toda facilidade para que esse novo teatro, né, população campineira, que é muito culta, que gosta de teatro, né, seja implantado, será lá no espaço, né, do centro biológico, né, então um grande espaço lá, com grandes áreas de estacionamento, né, com para mais de 2.500 pessoas, né, então nós queremos ajudar dentro dessa área da educação da Cotô Esporte. E hoje, que ainda seu tempo virá. E mais importante, deixar claro, aproveitando o teu espaço, esse bom programa, né. O senhor fica à vontade, pode ir. Nesse teu programa em pauta, né. Nós somos abertos, Pâmela, né, para ouvir da população. Porque, às vezes, a população pensa que somente o vereador tem uma boa ideia, tem um projeto. E, às vezes, a população tem ideias melhores que nós. Então, eu quero deixar claro que não só este vereador, todos os vereadores da Câmara Municipal de Campinas, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, está aberta para que a gente possa ouvir do cidadão, né. O cidadão cliente tem uma visão, às vezes, muito melhor do que nós. Então, eu quero deixar o meu gabinete aberto, né, através do meu site, né, do meu e-mail, né, verflores.camarcampinas.sp.lege.br E também, diretamente, no meu gabinete, né, pelo telefone 3736-1579, ouvindo diretamente a Câmara, para que tragam projetos, todo projeto, Pâmela, tem que ser bem acolhido, né, que eu espero implementar nesses próximos dois anos. Tá certo, vereador, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, mas eu gostaria, então, de deixá-la à vontade para fazer as suas conclusões finais e, claro, o senhor pode voltar aqui para divulgar os seus trabalhos aqui na Câmara Municipal. Muito obrigado, Pâmela, foi uma honra muito grande, né, ser entrevistado por você nesse programa em pauta. Falar um pouquinho daquilo que nós já fizemos, como falamos, né, dentro das 70 leis que nós conseguimos emplacar e continuar colaborando com a cidade, né. Esses quatro mandatos, graças a Deus, tenho conseguido dar um pouco de milho para a cidade. Foi uma honra muito grande ser entrevistado. Muito obrigado. Eu que agradeço. O programa em pauta fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Antônio Flores também no YouTube e no canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e continue com a nossa programação. e no canal da TV Câmara Campinas. E no canal da TV Câmara Campinas.